Vamos ver mais um, vamos ver mais um Aqui ó Eu conheci o Gazou nesse bagulho aqui Cara Foi nessa música aqui Rap do Frisco e Cara, eu acho que é Cara né Que fala né, Cara Undertale Part TG Akira Ariel Enfim Vamos dar uma escrevida aqui Notificações É eu Eu não conheço, caralho Tem um comentário meu aqui, velho Porra, faz mais raps assim, gostei Olha como eu subi raps, velho Beleza né Gostei muito, há 6 anos atrás Gostei muito do canal e da sua voz Gosto de músicas românticas Que foi um comentário esse que eu fiz na época Caralho, eu voltei aqui pra comentar 2023, cara Voltando aqui pra escutar essa obra de arte Tchau Puta que parola, velho Já tem um comentário meu ali de 6 anos atrás Foi aqui que Enfim É ele? Eu sempre achei que era ela As vezes a vida é bem difícil Eu sei muito bem disso Quando eu caí nesse abismo Me aprofundei no escuro desconhecido Mas no fim encontrei um sorriso Um coração maior que eu Que me serviu de abrigo Não faça isso Eu peço pense duas vezes Três, quatro, cinco, seis Todos esses seres Tem família, tem um coração Tg, Teufos e Gazul né Estaremos sós Curiosidade e vontade De ver um novo fim Um novo início Essa música é muito boa, velho Eu cuspo pra caralho Puta merda, velho Ele ou ela Não sei, né Assim, eu achei que a Ariel Era de menina Mas enfim Sei lá também Essa música aqui Se não me engano Eu tenho ela baixada No meu celular também, cara Eu gosto dessa música pra caralho Não, eu tô falando da dona do canal A Kir Ariel, velho Pra mim era Enfim, sei lá também Qual é o caminho certo Lute contra tudo isso Mostre o quão pode ser forte Não sei qual é o gênero da A Kir Ariel Não importa pra você O que apenas importa É como te farei sofrer De paz estou em zeta E não seja discreto Pra mim soa o caminho E sei que ele é o certo Vocês só souberam julgar A minha insanidade Então me dê um bom motivo Pra que eu tenha piedade A alma humana é dominante É assim que é Usarei dela Pra destruir tudo Como eu quiser Cara, deixa de se ver Se acorda deste pesadelo Amanhã, o pai está te esperando Com todo o amor e zelo Que música foda, velho Só quer te ver sorrir Não faça nada Que se arrependa Por você estou aqui Com suas determinações Sinto a essência da bondade Parando underground De um lugar sem crueldade Em meus braços te envolvi Em minha promessa eu cumpri O que passou, passou O importante ainda está por vir Eu quero te ajudar Eu não preciso de ninguém Deixar o que me vão te mudar Mas o mal me faz tão bem Essa ser tipo sangue É meu motivo de viver Eu já desisti de me caer O Void é um palhaço Isso sim Só destilo o ódio O Void é a prova viva De como o ódio Hoje em dia dominou Pô, cara Pô, música que tem Esses Esses toquezinhos Assim me pega pra caralho Aqui é onde ela fala Dos participantes Mas eu nunca vi Uma música do Gazoo Eu só conheci o Gazoo Por causa que ela Cita ele aqui no final da música Eu já ouvi essa música Diversas vezes Como eu já falei Não, que porra de chida Já vim aqui no final do vídeo Avisar que quem participou Desse rap Foi o Gazoo Do canal Gazoo, né Afinal E o Delfos Que já participou aqui do canal Mas que assim Se te der esse mérito No finalzinho do vídeo Então Só queria deixar os créditos mesmo Galera Que eles arrebentaram Nesse rap Mandaram bem mesmo, velho Delfos Delfos Na verdade é Delfos, né Eu sempre falei Delfos Sei lá, né Delfos Sei lá Tem um som de D, né Sei lá É Delfos mesmo Sei lá Os caras são muito nome, cara Ah, então é Delfos mesmo, né Porque deu muito trabalho Fazer esse rap E até o próximo vídeo Tchau Pô, muito bom Muito bom, muito bom, cara Pô, eu não preciso nem dizer, né Cara Pô, eu adoro Eu não sei nem se eu já fiz react Eu já tô gravando Eu não sei nem se eu já fiz react Dessa música, cara Mas assim Mais um react Daqueles que Voltei aqui pra Ver essa obra, né Velho Pô, eu não fui atendido Infelizmente, né Velho Falei que eu gosto de músicas Românticas Sendo que isso aqui Não é muito Vibe romântica Pô, galera Era seis anos atrás, cara Seis anos atrás E Quanto que é vinte e três menos seis, cara Eu não sei não, velho Tava com dezessete anos, velho Porra Enfim Pior que nos dezessete anos Eu tava num momento triste, cara Com dezessete anos, velho Ali eu tava passando Por um momento de tristeza, meu irmão E eu tava procurando música triste Eu vim aqui Porra, enfim Muito bom, velho Acho que Mas Acho que também não tem Ela deixou o participante aqui, mas Nessa época Ninguém botava instrumental Né, velho Beat Mixagem Masterização Pois é, velho Enfim Muito bom Muito bom É porque Eu acho que Na época Eu achei que era romântica Porque falava muito Acho que era por causa do momento Que eu tava vivendo também E por causa do Do Até eu consertei aqui Em dois mil e vinte e três Que porra de comentário é esse Que eu fiz nessa época KKK É Sei lá também Foda-se, velho Eu com dezessete anos Eu era um imbecil, velho Sério mesmo Eu cheguei até a comentar isso contigo Ontem, né Depois dos vinte anos Que eu aprendi a virar gente Porque antes disso aí É um imbecil Enfim Foda-se, velho 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 Foda-se, velho